E um homem foi preso depois de assaltar uma chácara no bairro São Miguel, aqui em Araucália. Ele fugiu usando o carro roubado e foi pego pela polícia na Avenida Centenário, no bairro Barigüê. Alexandre de Souza Oliveira, de 23 anos, é morador de Curitiba e já tinha passagens por latrocínio, que é o roubo seguido de morte e também furtos. Índio, como é chamado, foi encaminhado à delegacia de Araucália. E o forte calor deve continuar nos próximos dias. Acompanhe na previsão do tempo. A forte onda de calor permanece sobre o Paraná e segue deixando os próximos dias muito quentes. Na sexta-feira, não estão previstas alterações nas condições do tempo. Amanhã em Araucália deve ser mais um dia de sol, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Os termômetros, novamente, atingem os 33 graus e a mínima será de 17. E já faz um ano que os mercados da família aqui de Araucália fecharam. E hoje aconteceu uma manifestação silenciosa em frente à unidade do Costeira, que atendia os moradores de 30 bairros aqui da cidade. Os moradores do bairro Costeira se reuniram hoje em frente ao antigo armazém da família, como uma forma de protesto e ainda com a esperança de que ele volte um dia a funcionar. Faz mais de um ano que não é reaberto mais o armazém da família. E nós estamos aqui, tem mais de 30 bairros que necessitam desse armazém da família. E esse armazém da família tem mais de 40% de desconto. E tem pessoas que estão vivendo de cesta básica. Então, eles compram uma cesta básica e sempre ficam devendo de um mês para outra cesta básica. Então, essa cesta básica não dá para um mês para uma família, né? E a pessoa de Araucália está muito carente. A maioria do povo de Araucália está carente e necessita do armazém da família que reabre para nós, né? O local atendia os moradores de cerca de 30 bairros. E todos eles muito humildes. Sentem a falta de ter uma opção de lugar mais barato para fazer as compras do lar. No armazém da família, o preço dos alimentos chegava a ser 50% mais barato em relação aos outros mercados. Está fazendo muita falta. Eu sou mãe de um filho especial de 5 anos. E, às vezes, falta até remédio nos postos de saúde para a gente comprar. A gente está usando esse dinheiro para fazer compras em outro mercado. E quando tinha esse mercadão, era muito eficiente para a gente. Então, eu estou achando um descaso com a população, pelo prefeito. Não dá nenhuma satisfação para a gente. Por mais que não abra nesse local, mas que tem outro local para a gente estar fazendo essas compras. Até a dona Ana, que tem 79 anos, fez questão de participar da mobilização da população. E ela, que vive de aposentadoria, conta o quanto é difícil comprar alimentos desde que o armazém da família fechou as portas. Está fazendo falta bastante. Bastante porque você sabe que a gente que é pobre ganha salário mínimo. E tem conta para pagar, tem empréstimo para pagar. O salário já é pouco e ainda paga empréstimo, sobe muito pouco. Paga mais uma coisa aqui, mais uma coisa ali, água e luz. Eu quero que sobe para comida. Os moradores que precisam do mercado e sem resposta por parte da prefeitura, resolveu fazer um abaixo-assinado contendo 700 assinaturas, que será encaminhado à Câmara de Vereadores. E a esperança de que o mercado reabra novamente, continua. Com certeza. Nós temos esperança, né? E a população necessita muito do armazém da família. E os moradores já avisaram. Se eles não forem ouvidos, vão fazer uma nova manifestação e desta vez vão fechar a rua. E Adriano se reapresenta no CT do Caju e conversa sobre contrato com a diretoria do Atlético. De volta a Curitiba após uma semana de folga no Rio de Janeiro, o jogador se reapresentou na tarde desta quinta-feira no CT do Caju. Apesar na demora em retornar da pausa nos treinamentos e das festas em que foi flagrado neste período fora, o jogador foi bem recebido pela diretoria do Atlético. Tanto que até se reuniu com os dirigentes para tratar do contrato que pode assinar com o clube. Nada que foi tratado entre quatro paredes foi revelado. Mas pela felicidade mostrada em uma foto, o encontro parece ter sido positivo. Após o intervalo no Jornal Regional, uma reportagem especial para as mulheres, como cuidar dos cabelos.